Olá, segue nosso novo produto aqui com vendas exclusivas, tá? Vamos deixar o link aqui embaixo, não se esqueça aqui de se inscrever no nosso site e deixar seus comentários. É a antena destinada a rádio comunicação, né? Pra dual band, né? Usa amador ou profissional, usa em repetidoras, ou também pra rádios comunitárias ou radiodifusão. Então, suporta mil watts e a sacada do nosso projeto aqui, da nossa empresa, é que ela é ajustável. Então você pode comprar a sua antena aí e usar ela na faixa inteira de FM conforme a sua necessidade. Bastando comunicar pra gente aí qual a frequência de operação que deseja e nós mandamos o envio dos cálculos aí, pra você ajustar a vareita aí. Bom, ó, vamos usar o detalhe aqui, ó. Ela é toda aqui em alumínio, né, ó. Polido Usa grampos aqui, ó, de aço inox Tá? Aqui também grampo de aço De aço zincado Pra aguentar a temperatura 4 grampos aqui Aqui é chapa de alumínio A haste inteira aqui, ó, de alumínio, tá? Também é alumínio Aqui é cabo RG213C e aqui um conector UHF fêmea Vai proteção de borracha aqui na extremidade, né, e nas pontas aqui, ó E na cabeça de radiação também, ela é isolada contra a água também Bom, suporta 1000 watts isoladamente ou 2000 watts em conjunto contra a antena E pra uso amador ela opera em dual band, né, VHF e UHF Pra uso amador com ganho em UHF, né, 5 oitavos Em VHF você pode operar ali em quarto de onda ou em 5 oitavos E pra uso FM em um quarto de onda, né, que seria um quarto de onda pra cá, um pra cá que daria meia onda Inteira, né É isso aí, gente, produto de alta qualidade Com vendas exclusivas aqui, ó Deixa eu deixar o link aqui embaixo Muito obrigado aí Pra assistir o seu vídeo e perder um pouquinho do seu tempo, tá bom? Segue aqui, ó Nossa anteninha, os detalhes dela É uma empresa com mais de 600 de mercado, tá bom, ó Conector aqui, ó UHF fêmea É isso aí, né Então muito obrigado aí, gente Esse mastro aqui é um mastro de TV comum de 3 quartos, tá bom? Adaptado aí Você pode fixar na sua torre ou num mastro de 3 quartos E é isso aí, ó Um abraço aí e até a próxima aí Muito obrigado, hein Valeu, gente Tchau